E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E, mano, olha o que eu consegui FIFA Street 2 Um dos melhores jogos de Play 2, na minha opinião, né? Eu ainda tô meio enferrujado porque faz muito tempo que eu joguei esse jogo E o meu pifou Eu não sei porquê, eu já tive dois FIFA Street 2 E os dois pifaram Bom, vamos ver se eu consigo jogar aqui hoje, né? Quero apresentar esse jogo pra vocês Aqui, ó, temos vários países, né? Mas, aqui é o Brasil, né? Vou colocar uns carinha aqui, ó Bem fraquinho pra eu não passar vergonha Aqui, ó, esses times que já vem no jogo, né? Esse jogo é um jogo de futebol Que o pessoal que joga futebol gosta O pessoal que também não joga jogo de futebol também gosta Vocês vão ver porquê, ó Aqui eu tô com o Ronaldo, ó E o jogo consiste nisso O botão triângulo Ele, tipo, dá um drible, né? No carinha Aí, aqui o quadrado, né? Ele vira o jogo Não tem falta, hein? Então você pode ficar metendo louco E o xizinho toca E o triângulo faz a gingadinha aqui, ó Aqui é o Ronaldinho Gaúcho, ó Vixe, meu garoto E aí, pra bater no gol Bate no gol Nossa, gola É difícil fazer gol nesse jogo aqui, ó E, ó, pode ver aqui O Adriano ficou no chinelo já Caramba, é assim mesmo? Eu tava apresentando o jogo Pô, que relaxe Você viu isso? Bom, então vamos lá Quanto mais Você driblar os seus carinhas Você vai ganhando ponto Bolaço, hein? Adriano E tem um certo momento Que de tanto ponto Que você ganhou É... Você, tipo Destrava um Um especialzinho aqui Peraí que não tá pegando direito Aqui, deixa eu arrumar Aí, beleza E eu vou ver se eu consigo Catar esse especialzinho aqui Nossa, o Dida Deu uma defesaça aqui agora E agora, ó Nossa Vêio Fenômeno Pode ver aqui Que até nesse jogo aqui O Ronaldo já tá meio gordinho Aqui, ó Liberei Liberei o bagulho Aí agora É só eu chegar Ali no meio, ó Quer ver, ó Pá Tipo É um gol quase certo Você vê as músicas aqui Muito top, né? E esse jogo Consiste nisso É muito legal pra Pra jogar de dois Nossa, o cara me tomou na trave Aqui agora E não é só isso, ó Tem também, ó Nossa Caramba, ia ser gol de ombro Você viu isso? Caraca Dá pra você ficar pedalando Pra Ganhar pontinho E aqui as As setas também, ó Dá pra você fazer uma Brincadeirinha aqui, ó Parece que eu perco a bola Nossa Senhora Volta pro gol Puta merda Caguei Aqui, ó Ih, caramba Ah, caguei, velho Eu fui mostrar o bagulhinho Agora eu vou jogar sério Vai Ih, ficou no chinelo Já você, ó Duas vezes Já ficou no chinelo Ronaldinho Volta pro goleiro Não, velho Que que é isso? É, meu Tem que ter Tem que saber jogar esse jogo aqui Nossa, eu tava apanhando Hoje eu joguei umas Três vezes Caramba Eu apanhei, velho Bati Puta Que golaço E aí dá pra você escolher Se você quer a partida Por quem fizer três gol Ganha E o legal é que tem vários Vários Fases, né Diferente Por exemplo, o gol Tem Acho que é na fase da De Londres Que o gol ele é menor Ih, moleque O Adriano Tinha que ser o Adriano, né E é mó zoeiro isso aqui Você tem que ter Um controle Porque é só três contra Três na linha, né Puta que golaço Fechou Então você tem que saber A hora de voltar e tal Aqui, ó Dá pra ter um replay, ó E esse jogo é muito louco Porque, tipo Pra mim, jogo não é feito De gráfico Pode ser Vários jogos aí Novos e tal Com gráfico Excelente Mas Se o jogo não for legal Se você catar jogo De Nintendo De Mega Drive E você joga um Mario Um Sonic da vida Você se diverte, cara E é isso aí Eu queria mostrar mais o jogo Espero que você Tenha gostado E Play 2 é vida, né, cara Mano Console mais vendido Dá até pra você criar Seu personagem aqui, ó No jogo Dá pra você Fazer campanha e tal Nossa É isso aí, então Muito obrigado Pra você que assistiu E um abraço Falou Até mais